Muitos dos vírus causadores de doenças infecciosas fatais, como a malária e a dengue, que afligem as pessoas pelo mundo, são transmitidos por insetos, tais como mosquitos. As empresas japonesas têm feito grandes contribuições para a prevenção de propagação de doenças infecciosas por insetos. Talvez você não saiba, mas o repelente espiral foi inventado no Japão em 1890. A espiral contém um extrato natural feito de flores de crisântimo, que atordoa ou repele os mosquitos. Tradicionalmente, os japoneses acreditam que é mais natural usar métodos que repelem os insetos em vez de matá-los. Esta filosofia é ainda sustentada. Por exemplo, esta é uma moderna cortina repelente de insetos. O material é tratado com o mesmo extrato utilizado em espirais. Os insetos detestam esse cheiro, assim não entram em casa. Outro novo desenvolvimento é a roupa repelente de insetos. Uma solução repelente de insetos é impregnada no tecido com o uso de nanotecnologia especialmente desenvolvida. Se um mosquito ou carrapato tocar este pano, suas antenas ou patas captam algo estranho e voa para longe ou cai atordoado sem morder o usuário. É mais um caso de que repelir é melhor do que matar. É mais seguro para o usuário e inofensivo para o inseto. Fábricas de alimentos e remédios necessitam manter os insetos longe dos seus produtos. As linhas de produção precisam estar impecáveis. Aqui também é desejável evitar o uso de inseticidas ou outros métodos para matar insetos. Pesquisadores da empresa estão criando novas formas para manter casas e fábricas livres de insetos. As fábricas de produtos usados no corpo precisam métodos sem inseticidas ou outras coisas que afetem a saúde dos consumidores. Luz atrai insetos e algumas tecnologias aproveitam essa característica. Em uma sala, os insetos voam em direção das lâmpadas ultravioleta, onde são sugados por um ventilador. O ar do ventilador é utilizado para deter insetos rastejantes. Esse dispositivo é eficaz em manter um ambiente sem bichinhos. A saída do ar do ventilador está configurado para fora da sala. Insetos invasores são soprados para trás e não podem entrar. Insetos estão sempre tentando entrar em lugares onde não são desejados. Essa é a natureza. Mas nós pensamos que é melhor tentar mantê-los longe sem o uso de produtos tóxicos. A maneira japonesa de lidar com insetos nocivos baseia-se na filosofia de aceitar a natureza como ela é. A tecnologia continua a evoluir e esta abordagem eficaz e natural está conquistando o mundo todo. A tecnologia continua a evoluir e esta abordagem eficaz e natural está conquistando o uso de produtos tóxicos. A tecnologia continua a evoluir e esta abordagem eficaz e natural está conquistando o uso de produtos tóxicos.